Beleza, então, estamos aqui sendo recebidos na sala da presidência do Atlético Goianiense pelo presidente executivo Adson Batista, com exclusividade aqui para as férias do esporte da Rádio Band News Goiânia, um bate-papo aqui com o presidente sobre diversos assuntos, gestão, Liga Forte Futebol, a temporada 2023, o Atlético ainda na briga por uma vaga da Serie A do Campeonato Brasileiro. Presidente, boa noite, obrigado por me receber aqui. Primeiro, e não menos importante, é a administração do Atlético nesses últimos anos. Você, que está aí há bastante tempo na gestão do Atlético, viveu ano passado o alto e o baixo, o céu e o inferno. Fez uma linda campanha nas Copas, quase belíssimo uma vaga na final da Copa Sul-Americana, mas amargou o rebaixamento. Como é que tem sido administrar, depois de uma temporada tão boa como a de 2022, o momento da temporada 2023 que não tem sido tão favorável assim, presidente? Olha, com tranquilidade. Você tem que entender que o futebol tem esses momentos, infelizmente. É assim, nós estamos aqui há quase 20 anos e já passamos por muitas situações, mas o clube, mesmo nas situações difíceis, nunca parou de crescer, sabe? Isso, para mim, é o mais importante. É um clube organizado, um clube que tem uma postura própria, é um clube que não fica copiando de ninguém, é um clube que olha para si próprio e sabe que todo mundo tem espaço de crescimento. É isso que a gente trabalha. É evidente que o céu e o inferno no futebol é tudo muito perto. Às vezes você está em um momento muito bom, daqui a pouco as coisas não acontecem e você tem que viver essas adversidades. Mas tem que enfrentar com coragem, com força. Não é fácil quando o seu time não encaixa, não joga bem. Isso tudo faz parte do futebol. Mas a gente tem que encarar isso com grandeza e saber que é um momento que vai passar, porque a gente já construiu, quem construiu, quem já fez, consegue fazer de novo. A gente sabe que as adversidades existem, isso é todo o setor da vida. Agora, a gente tem orgulho, porque nós fomos sempre muito vencedores. Quando chegamos aqui, o clube tinha nove títulos e um brasileiro da Série C. Hoje o atleta tem 17 títulos regionais. Mas ganhar um regional é difícil para caramba. Não adianta querer desconstruir, as pessoas esquecem. É muito fácil. O futebol é vivo hoje, só hoje. Então, as pessoas... E tem muita gente que são ruins, têm uma essência ruim. Então, quando elas veem pessoas que têm sucesso, clube que tem sucesso, quando, no primeiro momento, elas vão tentar destruir, desconstruir tudo o que você faz. Você tem que ser forte, continuar trabalhando, buscando alternativas. E o Atlético hoje é um clube que é o segundo maior vencedor do futebol goiano. Tem um brasileiro da Série B, que só o Goiás tem também. E ganhamos mais uma Série C. Então, é um trabalho que, graças a Deus, deu muito certo, vai dar certo, e vamos continuar com muita força trabalhando, enquanto tivermos saúde para isso. Eu vejo o Atlético, mesmo não atingindo sua meta principal esse ano, porque hoje, se você falar para mim assim, você acredita no acesso, está muito mais difícil. A realidade é essa. A gente ainda não convenceu no campeonato, a gente não conseguiu ter a sequência, a necessidade de resultados, um bem próximo um do outro, para que a gente pense nisso. Não acontecer, vamos fazer um trabalho para poder tentar voltar. E isso é o normal de qualquer equipe equilibrada. E nesses tantos anos que você está aqui na gestão do Atlético, em meio a mais sucessos do que em sucessos, o pessoal tem pegado muito no seu pé, tem te criticado bastante em relação às contratações em 2023. Inclusive, há quem diga que você apostou muito. Inclusive, surgiu uma faixa aqui na porta do CT, te chamando de Adson Betch. Quando você sofre esse tipo de crítica, não foi em uma oportunidade. Em várias oportunidades, você disse que o futebol é muito ingrato. Você concorda? Como é que você fica em relação a tudo isso? Cara, isso aí eu vejo com tranquilidade. Isso aí eu não vejo problema, não teve nada depreciativo, ruim, é quando falam da sua honra. Você tem que tomar posição, isso ninguém fala de mim, porque eu sou um cara sério nas minhas coisas, eu construo tudo com muita solidez. Infelizmente, o futebol você vive de resultados. E mesmo assim, as pessoas, você vai convivendo muito tempo com as pessoas, e a gente convive aqui numa região, e as pessoas, você vai tendo sucesso, você vai arrumando um monte de inimigo. O povo não joga pedra em árvore que não tem fruto, não. Então, eu tenho que ter calma, saber que daqui a pouco essas mesmas pessoas vão mudar o discurso, porque, geralmente, as pessoas que destrói, que construir é uma coisa, destruir é outra. As pessoas que destrói, elas veem só esses momentos, criam situações. Agora, eu sou um cara, sempre fui idealista, sempre fui corajoso, e se precisasse contratar esse jogador, eu contrataria tudo de novo. Eu tenho um perfil de jogador aqui, emocionalmente, muito parecido. Mas são bons jogadores. Você vai ver muitos jogadores que estão aqui, brilhando em outras equipes. O problema é que hoje, os analistas, as pessoas que falam no futebol, e estão perdendo cada dia mais espaço, porque, infelizmente, vai perdendo a credibilidade. Os caras nem conhecem o jogador. É só se o cara vir aqui, fazer chover, começar a render para caramba. Por exemplo, o time do Vila. Era um time que, antes do campeonato, ninguém prestava, nada servia. Hoje, é um dos que estão aí, bem classificados, fazendo uma boa competição. Então, cara, o futebol, infelizmente, é momento. E esse momento, em certos momentos, ele é ingrato. As pessoas esquecem tudo, ninguém serve para nada. E funciona assim, infelizmente, é assim. E o torcedor é passional também. Mas a gente tem que ter força, convicção do que você está fazendo, e saber que tudo foi feito com as melhores intenções para que o atleta atingisse as metas. Porém, até agora, isso não aconteceu. Lógico que, enquanto tiver possibilidade, eu vou buscar alternativa, vou fazer o meu melhor, para mim ter consciência tranquila todo dia. Você falou do momento que o Atlético vive, em relação ao futebol, e, para os próximos anos, temos aí uma revolução à vista. A Liga Forte Futebol, ela está dando alguns passos adiante. Você, como liderança, um dos líderes das negociações, o que você pode nos atualizar? Saiu recentemente uma matéria que alguns clubes já estão recebendo valores da Liga Forte Futebol. O que você pode passar para a gente? Olha, com toda sinceridade, até agora, tem muitas coisas proveitosas. O Atlético ainda não recebeu nem um centavo. Alguns clubes tiveram um adiantamento da XP, cobrando juros por isso. O que pode acontecer, que está no CAD, para ser aprovado ou não, é em outubro que está sendo projetado para ter um recurso mais significativo. Porém, isso não é totalmente certo, porque teve vários entraves. Entrar um grupo tão pesado desse no Brasil tem muitos interesses, tem muita coisa que barra isso. Tem muitos veículos brasileiros que têm interesse. Então, é muita coisa que envolve. Não é simples. Mas, até agora, a gente tem esperanças de ser parceiro desse grupo Serengete, que é um grupo bastante vigoroso financeiramente, para que a gente, no futuro, consiga constituir a Liga, que é o maior objetivo. É evidente que esse recurso vai ajudar, de alguma forma, todos os clubes. Porém, ainda não pode ser fazer contas, contar com isso totalmente, porque é algo que ainda depende da aprovação do CAD, e é algo mais bastante burocrático. Mas, e a longo prazo, como é que o Atlético se vê nesse atual cenário? Inclusive, você comemorou bastante a adesão do Internacional, a Liga Forte de Futebol e outros grandes clubes. O que o Atlético pode tirar proveito disso no futuro breve, a partir de 2025, ao aderir a Liga Forte? Olha, é assim, tudo é uma construção. E o modelo da Liga Forte, para os clubes emergentes, e até para os outros, para ter um produto de qualidade, não tem como pensar diferente. Para você ter uma ideia, a Libra, ela protege o Flamengo e alguns poucos clubes ali de São Paulo. Eu não sei nem o que o Santos está fazendo lá, alguns clubes da Série B, porque o modelo não é tão atrativo, mas eles têm uma força muito grande do presidente da Federação Paulista, que é um cara sério, que realmente comanda bem o futebol paulista. Então, tem muita coisa envolvida. E eu acho que é uma construção, e vai ter muito de água aí para frente. Eu, por exemplo, participo do Conselho Nacional de Clubes, que é outro meio de comunicar bem o futebol. Então, tem várias situações que a gente tem hoje uma representatividade. Então, a gente construiu isso com o tempo, com muito trabalho, com muito esforço, com muita credibilidade e honradez. Então, a gente espera construir algo legado. Se essa questão da liga não acontecer para o Atlético, vai ser uma catástrofe, para muitos clubes, ainda mais se não subir. Porque, hoje, a Série B, muitos clubes estão pagando salários que são de Série A. E eu incluo o Atlético nisso, porque a gente tentou investir. Agora, o futebol, quando não dá encaixe, é difícil. Até chegou os novos reforços, a gente ainda tem que manter esperança. Mas, até agora, a gente, na realidade, não convencemos. Tem que levantar, partir para próximos, procurar plano B e buscar alternativas. Eu, naturalmente, com o relacionamento que a gente tem, credibilidade, eu vou buscar sempre alternativa para o Atlético sobreviver. Eu não vejo ninguém, hoje, nos quadros do Atlético, e nenhum clube aqui no estado de Goiás, e vários no Brasil, com possibilidade de bancar isso de bolso. O futebol ficou impagável. Então, se você não tiver relacionamento e alternativas a se buscar, você fecha as portas. Você falou sobre a Libra, proteger muito o Flamengo e alguns times de São Paulo, e, recentemente, a LFF teve uma reunião com a Rede Globo, para os direitos de transmissão. E sabemos que transmissão no futebol é tudo. Como é que foi essa reunião? Houve algum avanço, ou realmente vocês estão percebendo que a Globo não está sendo uma parceira do futebol brasileiro, no caso da Liga Forte Futebol? Não, não. A Globo tem uma comunicação boa com todo mundo. A Globo sabe administrar isso bem. Aliás, a Globo é uma grande parceira, porque ela cumpre com tudo. Paga de maneira rigorosa, tudo certinho. A Globo é uma grande parceira. É evidente que essas negociações são tímidas. Ela não buscou nem A, nem B. Ela sabe que o futebol brasileiro é construído, de 20 clubes na Série A, 20 na B, e por aí vai. Então, não tem nada disso. Eu, particularmente, não senti, participo do grupo de negociação, do grupo de todos os clubes também, e a gente não vê nenhuma movimentação privilegiando A ou B. Agora, falando da gestão do Atlético, é inegável que o assunto do momento no futebol é as SAFs, as criações das sociedades anônimas do futebol. A gente está vendo aí o Vasco sofrendo bastante, uma SAF que não está dando certo nesse primeiro momento. Aqui no Atlético já se discute? SAF? Tem em vista? Está sendo planejado? Ou é algo que ainda não passou por aqui? Não, é a questão da SAF. O Vasco, a Dancer, mas o Botafogo está. Esses clubes estavam muito dividados. Não tem ciência exata no futebol. É porque as pessoas só analisam o resultado. Esses clubes aí, muito endividados. Vocês não têm SAFs, fecham as portas. Dívidas impagáveis. Cada clube tem o seu modelo. Nós temos uma SAF constituída. E podemos até pensar em migrar para a SAF, porque você pode ter investimento privado. O associativo não pode. Então, você tem que buscar alternativas, sempre preservando o patrimônio do clube, porque você pode pensar, achar, mas aqui no Atlético a gente zela muito o patrimônio do clube. Isso não vai entrar em negociações de futuros. Você pode trabalhar, talvez, um percentual do futebol, produto futebol, que é algo normal, se você puder mudar de patamar financeiro, atrair investimentos. O mais importante é que o Atlético é um clube saneado. Então, o clube saneado tem mais condição de escolhas. Como nós tivemos várias situações que nos procuraram, e a gente está sempre com o pé atrás para ter segurança. Então, a constituição de uma SAF aqui, pelo menos aqui no Atlético, seria em último caso? Não. Não te digo isso. O futebol brasileiro é muito atrativo. Eu te digo que pode se tornar... Por que não? Se a gente tem investimentos, o clube tem segurança. Não vejo problema nenhum, mesmo porque senão a gente vai fazer sofrimento a vida inteira. Bate e volta, bate e volta. A gente tem que procurar alternativa para o clube crescer, fazer uma mudança no estádio de maneira consistente, algo bastante importante para realmente mudar de patamar. pensar grande realmente, porque senão você vai ficar sempre aí, dependendo de uma venda no jogador, às vezes você gastou menos um ano em uma Série A, porque Série A é o único lugar que você tem lucro, se você for responsável. Se você for irresponsável aqui, você afunda o clube em dívidas, você vai pagar salários fora da sua realidade. Então, você tem que ser muito responsável. A administração de clube, você não aprende do dia para a noite, você não cria uma rede de relacionamento do dia para a noite, tudo isso é muito fundamental. O Atlético vem em plena evolução nos últimos anos, conquistou quase que consecutivamente, se não fosse o Grêmio Anápolis, vários campeonatos goianos. O Atlético foi o atual campeão, mas acabou não justificando a expectativa do campeão goiano no Campeonato Brasileiro da Série B. O Goiás, por exemplo, diz em inúmeras oportunidades, não dá tanta prioridade mais para o Campeonato Goiano, dizendo que o Campeonato Brasileiro é o mais importante. Já deu para entender que você não concorda com o pensamento da diretoria do Goiás, mas o Campeonato Goiano, nas próximas edições, pode ser algo a segundo plano, o Atlético focar no Campeonato Brasileiro? Não, não é que eu não concordo, eu respeito muito a administração atual do Goiás. A questão é a seguinte, todo mundo dá importância ao Campeonato Goiano, é a realidade local, isso aí, lógico, o brasileiro é muito mais, melhor, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e dá para privilegiar os dois. O difícil para nós, ano passado, porque eu tenho que ser responsável, eu não posso ir nem oba-oba de imprensa, de torcedor, de tal, porque senão nós não tinha nem como manter esse ano. O que acontece? Eu sou um cara sempre, porque eu procuro ser comedido nas coisas, porque aqui não tem nenhuma guinata que segura a bronca. Falar, é fácil, eu quero ver segurar um clube com um monte de funcionários, com um monte de responsabilidades, para você ter vida contínua. Então, não é simples. Então, se você entrar em uma Série A e começar a fazer graça aqui, você afunda. E nós não tínhamos condição, no ano passado, de ser como os grandes clubes que têm dois, três times. E aí, você privilegiar duas, três competições, você tem que ter um cuidado com isso, porque você paga um preço. O atleta só caiu por isso. Se não o atleta tivesse competido só no brasileiro, o atleta não caía. O time não era para cair. Mas são situações que valeu a pena, chegamos a uma semifinal, fizemos a boa Copa do Brasil, e por pouca coisa, perdemos nos pentas para São Paulo. Quem que sonhava isso a curto prazo? Então, assim, eu sou muito orgulhoso de tudo. Já caí, já levantei, e nós vamos dar continuidade no crescimento, no trabalho dentro do clube. Para finalizar, hoje, recentemente, agora há pouco, saiu uma notícia que a FIFA acabou punindo Fortaleza por conta de uma negociação com o Lucero, que veio do colo-colo do Chile. Pensando nessa punição, talvez possa trabalhar para o lado do Atlético, em relação à negociação do Elton Rato. O Atlético trabalha algo já nos bastidores para poder notificar o São Paulo em relação ao valor que ficou em aberto da negociação do início do ano? Primeiro que o transfer ban só vale para negociação internacional. Então, você tem que começar um processo aqui dentro do Brasil. SNRD, todas as esferas aqui no Brasil. Você não pode, por um clube brasileiro, acionar ele diretamente na FIFA. Não funciona, assim, juridicamente falando. Mas, normalmente, se o Atlético não receber, esses dias eu falei com o Cazares, falei com ele, foi muito receptivo. A gente espera que o São Paulo cumpra com o Atlético, porque o Rato foi lá, de poucos jogadores que vêm em uma situação como foi do Rato, consegue se firmar. Ele se firmou, fez bons campeonatos, o São Paulo está contratando muito, mas é um jogador muito útil. Então, eu espero que isso possa ser finalizado. Eu nem comuniquei isso com a imprensa. A primeira pessoa que estou falando nisso é com você. A gente teve uma conversa boa e vamos esperar que possa ser resolvido isso o mais rápido possível. Mas, a curto prazo, eles deram algum sinal ou não? Não, deu um sinal. Fui muito bem atendido pelo Cazares e espero que a gente consiga finalizar essa negociação e que o Atlético receba tudo que tem direito. Muito bem, então, encerramos aqui com o presidente Adson Batista, presidente executivo do Atlético, essa entrevista exclusiva aqui na sala, aqui da diretoria. Agradeço, tá, presidente, por ter nos recebido. E sucesso para o Atlético, né? Que vem os 45 pontos, uma sequência boa de vitórias e que, quem sabe, lá na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, o cenário seja totalmente diferente, um outro ambiente, um outro clima. É, esse é o sonho, né? A gente, todo dia, a gente renova esse sonho, esse pensamento. A gente tem que sempre pensar no melhor, né? O futebol, ele não é simples. As pessoas que tudo têm essência, né? Que é fácil isso. O futebol é jogo, é difícil. Essa Série B, ela não está fácil. E nosso time cometeu muitos erros, né? Mas, se você avaliar pontualmente, a maioria dos jogadores do Atlético, todo time aí queria, principalmente da Série B. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Tentamos vários treinadores, mas não tivemos sucesso. E eu espero que a gente possa construir uma história diferente. Eu, da minha parte, eu vou tentar de todas as formas para fazer com que isso possa acontecer. Tá certo, então.